vamos ao segundo modo de fazer é telhado 3d é esse que a gente vai usar um plugin chamado stand roof tá que vocês têm aí ele é gratuito mas ele gratuito ele tem algumas limitações e por ter essas limitações vai ter que fazer é uma coisa diferente aqui tá para poder adicionar o telhado então a gente vai fazer uma família aqui ó tem aqui tem 4 vamos ver aqui peraí tem 4 0 4 4,04 aqui tem já tem jogos beral que tem 6 6 só fechar tem só uma quebrada aqui né vocês opa 6 inteiro aqui estou medindo com a colinha mesmo que com o lápis a gente pode vir pode usar que a treina tem 0 75 e aqui noventa e nove aqui pra fazer aqui ó vamos puxar aqui 1,075 opa 1,75 e aqui quanto é que a gente botou 0,99 ok então a gente vai excluir isso aqui opa esse aqui uma das limitações é que ele só adiciona telha aqui se tiver uma inclinação de 26 graus então a gente vai selecionar a gente vai pegar aqui a ferramenta para rotacionar a gente vem aqui uma ponta na outra a gente vira 26 opa eu botei tô precisando com vírgula agora 26 ó tem inclinação de 26 graus esse aqui é mais simples tá esse aqui essas partes que são retas vão ser bem simples de fazer a gente vai clicar aqui na aqui que vai ser adicionado telha e aqui que eu quero que ele adicione uma cumieira a gente vai lá em plugins, estante, roof, pt, português a gente vai adicionar detalhes ao telhado a gente vem aqui na função e vai escolher assim ó aplicar telha ok ó aplicou telha acho que ficou meio torto a hora que eu virei ali ó quando eu rotacionei ele ficou torto então por isso que ele ficou errado aqui ó tá deixa eu fazer de novo aqui ó tem que virar bem correto aqui ó tem que pegar bem certinho nas pontas senão ele não vai virar ó agora sim 26 mesma coisa tá clica aqui no centro clica aqui nas pontas para adicionar a cumieira plugins estante roof adicionar detalhes ao telhado ó primeira opção é aplicar telha ok agora aqui a gente vem aqui na opção e a gente vai no telhado vocês também tem aí agora o é... tem que já instalado né já colocado na página de plugins de plugins e aqui na página de texturas tem os telhados vou só dar um exemplo aqui de um esse aqui eu uso bastante esse aqui ó mas a gente não vai usar esse a gente vem aqui e clica nele tá? depois a gente clica aqui no telhado a gente vai em plugins estante roof adicionar detalhes ao telhado a gente vem no último aplicar material primeiro grupo selecionado a gente vai escolher qual é o material aqui ó estante roof mission ó adicionou a telha mas a gente não vai querer isso aqui tá? a gente vai botar essa telha aqui ó que é a telha de... de concreto não... 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 não tá bem... não tá bem bacana mas é só pra... que é isso aqui ó tá aí tá pronto isso aqui essa telha tá... tá pronto daí a gente vai passar o mesmo... o mesmo processo que a gente vai ter pra colocar a telha aqui em cima tá? a gente vai pegar bem na pontinha aqui da primeira telha vai colocar aqui na ponta fazer a mesma coisa depois a gente vai pegar a ferramenta rotate né? rotacionar a gente vai na pontinha que a gente colocou ali em cima opa tem esse noixo vermelho aqui pegar a pontinha pegar a outra ponta do telhado e levar aqui em cima ó mas ficou... ficou torto aqui também ó ficou um pouquinho... torto em relação a... ó vamos direitar aqui ele vem pra cima e vai ficar voando aqui mas a gente já achou ali o... direitinho... como colocar ali... no telhado né? a gente arruma direitinho né? levantando... puxando... ó... ó como o telhado ficou bacana e é mais rápido que tu pegar e... e... e colocar aquele... botar uma telha uma por uma fazer o grupo colocar aqui tá? é... deixa eu ver como é que tá o tempo ah... dá pra terminar aqui a gente vai fazer esse aqui agora tá? esse aqui é o mesmo que tá aqui ó a gente pode usar daqui também vamos... vamos... vamos fechar aqui esse aqui porque tinha as quebradas né? a gente podia ter copiado também mas é o seguinte eu acho que a gente colocou por dentro isso aqui então... é... aqui tem... uns 55 aqui tem 40 a gente vai ter que trazer pra trás aqui ó vírgula 15 e também aqui que a gente já botou o beral de 70 a gente tem que botar o beral de 70 pra cá vírgula 7 vírgula 7 também e vírgula 7 aqui também e aqui a gente vai ó... marcar só que esse aqui a gente vai fazer a mesma coisa que o outro porque ele não vai... é... adicionar aqui nesse... na cumieira aqui tá? se a gente levantar desse jeito então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro tá? ó... a gente vai começar separei ali mas vamos começar por esse aqui a gente vai levantar aqui a gente vai levantar aqui né... vinte e seis por cento... vinte e seis... graus né... não é por cento é graus tá? aí... pegar aqui na ponta na outra ponta tá levantando errado isso aqui ó... poxa vamos ver... novamente aqui... parece que tá torto né... quinte e seis... vamos ver se vai dar certo... parece que levantou errado aqui... ele... ele ficou torto também... mas vamos... vamos tentar sim... esse aqui a gente vai usar já... a cumieira daqui ó... a gente vai usar já... primeiro a gente vai fazer um... vamos ver se vai dar certo... que eu tô... eu tô achando que não... vamos tentar aqui... Stunt roof... adicionar o telhado... picar o telhado... ah... deu certo ó... só que ele realmente ficou torto... então assim... tem que... tem que... tem que tomar bastante cuidado... a hora que levanta... tá... ainda bem que ele... ele deixou certinho aqui... tinha feito antes o... isso ele não tinha... ficado... correto... a gente vai fazer também ao contrário... eu tenho que baixar também... vinte e seis graus tá... ó... ficou torto de novo... tô apanhando por isso aqui hoje... vamos adicionar aqui a telha... ó... ficou torto de novo... só tem que tomar bastante cuidado... na hora de fazer isso aqui... vamos ver se dá tempo de fazer isso aqui ó... rapidinho... tá... vamos... tá difícil... eu rotacionar hoje aqui... não tô pegando direito... o... o ângulo... não sei se é alguma coisa lá já... no... no autocad... porque nunca me aconteceu... ó... parece que ele tá... ele tá reto aqui né... mesmo tendo aquela pontinha... ele tá reto... ó... esse aqui acho que vai dar certo ó... vinte e seis... ah... como já colocou a comida lá... não precisa desse aqui né... então tá só em cima... plugins... estante roof... fazer telhado... ah... não deu certo... opa... peraí não... adicionar telhado... vamos lá... vamos voltar aqui, adicionar telhada, adicionar telha, ah, deu certo, hum, que bom, não precisa fazer aquele, que eu tinha feito um teste antes e não estava dando certo aqui, ainda bem que deu certo nessa videoaula aqui, vamos trazer, vamos encaixar ele aqui, né, o correto é a gente trazer, ó, essa pontinha aqui, nessa pontinha aqui, tá, aqui, teria que ficar assim, mas a culinheira ficou de lado, né, a gente vai ter que arrumar essa culinheira aqui, vamos escolher essa culinheira, tá, aqui ficou estranho aqui, né, como é só uma representação, primeiro a gente vai, vamos pintar isso aqui, né, antes de, se tu desassociar alguma coisa aqui, ó, ele não vai dar pra pintar, tá, ele só, só faz a pintura se, se tiver associado, adicionar aqui, ó, esse aqui também, isso aqui é mais simples de fazer, né, tem que só cuidado ali, que como eu errei ali naquela parte ali, é, tem que tomar cuidado ali pra, na hora de fazer, tá, vamos usar essa culinheira aqui, vamos colocar aqui na ponta, vamos arrumar ela aqui, primeiro, na verdade a gente vai colocar ela depois, porque a gente vai ter que arrumar aqui também, ó, ah, tinha até esquecido disso, esse porém, a gente vai ter que arrumar o telhado ali em cima, olha, que ele não tá no ângulo certo, né, ele não encaixou ali porque eu coloquei errado aqui, tá, ó, como é que não ficou, ficou errado isso aqui, vai ficar mais errado ainda se eu puxar, puxa vida, é a mesma coisa aqui, vamos tentar fazer aqui, tenta pegar aqui no eixo verde, não, deu certo, não tá pegando eixo nenhum, ele vai ficar torto, porque, porque ele tá torto, já pelo fato de ele, ele estar torto ali quando a gente levantou, ele vai ficar, continuar ficando torto mesmo, olha como é que ficou, não tem problema, a gente vai de novo aqui, ó, vamos tentar fazer isso aqui de novo, essa parte aqui, deixa eu ver um problema aí, não sei se é do, vamos ver aqui, mas esse aqui tá correto, ó, ficou certinho, vamos, vamos, vamos colocar ele aqui já pra deixar aqui, é, aqui em cima, a gente pode ocultar esse telhado aqui de cima que tá incomodando, né, telhado esse aqui, telhado 3, vamos tirar esse telhado 3 que tá incomodando, aí, poxa vida, passando trabalho, pontinha aqui da telha, vou botar aqui, pegar a ferramenta de rotacionar, ó, agora sim, tá, trazer mais pra ponta, e ficou, ficou enfiado ali, né, tem que botar algumas pra cima, vamos no eixo azul aqui um pouquinho, ó, aí, ficou certinho aqui esse aqui, o único problema foi o outro, né, mas a gente vai tentar de novo fazer aqui, porque, é, deixa eu botar aqui, aqui tem mais ponto 7, aqui também tem mais ponto 7, aqui também tem mais ponto 7, então, ó, vamos tentar virar esse aqui de novo, ver se dá certo, que pra mim, ele tá reto, vamos colocar mais na pontinha aqui, pra eu me acertar isso aqui, né, é que quando a gente trabalha com um programa gratuito, acontece isso, normal, não foi de novo, ele foi pra baixo, ó, vamos tentar girar ele aqui, vamos criar um grupo, vamos girar como tava lá o outro telhado, vai ser mais fácil de a gente mexer aqui, vamos desassociar, vamos pegar agora aqui, ó, aqui não consegue um ângulo certinho, ó, 26, poxa, não tava conseguindo antes por causa disso, vamos adicionar o telhado, a telha, ó, agora deu certo, vamos clicar aqui, vamos lá, isso aí, tá aqui, vamos colocar nosso telhadinho lá, ter que rotacionar ele, deixar aqui no eixo zero, nossa telha aqui, esse telhado que a gente fez primeiro, a gente vai, isso aqui é o que? é a telha 2, vamos botar os dois na telha 2, telhado 2, e agora a gente vai ocultar esse telhado 2, melhorou 100% agora pra gente ver, aqui não tô conseguindo ver a ponta dela, vou colocar aqui fora, então, vamos pegar, você tem que pegar o ângulo aqui primeiro, né, vou tentar puxar aqui, só pra gente ver se ela vem pra cima aqui, ver se ela vem, mas o correto é usar o pelo ângulo, né, então, a cumeira, ó, até ficou certo, olha só, tá aqui os dois telhados, essa forma aqui é mais fácil de fazer, né, mas tem que ficar virando aqui no ângulo, mas como a gente tá usando um programa gratuito, vamos aproveitar que tem essa arte manha pra fazer, 45, opa, menos 45, deixa eu ficar certinho aqui, é só girar no ângulo, né, eu vou dizer 7 graus, porque daí agora é no, pode aí colocar a cumeira aqui certinho, aquela cumeira que ficou ali, a gente vai apagar, tá, a gente pode, a gente não precisa, a gente pode entrar no grupo e fazer isso aqui, tá, aí se tu ficar só puxando pelo scale, ele vai, vai, vai distorcer, vai distorcer, olha só, vamos subir agora, trazer de novo os telhados, ó, então, é bem fácil, esse aqui é bem mais fácil que o outro, tá, se tem um plugin, aí adicionam, coloquem o plugin na pasta plugins, e coloquem as texturas na pasta telhados, ok, então, a gente fica por essa parte de telhado, dois tipos de telhado, esse aqui é mais simples, e mais rápido, tá bom, vamos pro próximo agora, próximo módulo, e aí, Obrigado.